Música Sai explosivo feito bala de canhão e a esperança que aumenta Hora marcada e um currículo na mão, uma chance que se apresentar Antes de tudo, antes do sim, esse é um número em função Javião algo que não se enquadra na seleção Sonho na mente, busco a instituição, a meta é 10 e não é zero Acredita que não saberá o caminho que te tira deste inferno Não bota, não bota, não! Só apresentar pra ser escravo até o fim do ladrão que vai selar o teto A garantia, o ordenador e a entrada nunca atingirão o centro Antes de tudo, antes do sim, esse é um número em função Javião algo que não se torna na seleção Antes de tudo, antes do sim, esse é um número em função Javião algo que não se torna na seleção Javião algo que não se torna na seleção Javião algo que não se torna na seleção Já sabemos que não se tornou a seleção Amém.